A prefeitura não para de trabalhar e está tocando obras em toda a cidade. E aí galera, beleza? Bom dia, estamos aqui na projetada B, né fi? Isso, e a projetada A, esquina com a projetada A. Vai ficar bom, se Deus quiser, tá precisando, muitos anos precisando e estamos aí na luta aí, agora vai sair, se Deus quiser. A minha vida é um recurso pra nós aí, e é isso daí, estamos aqui juntos. E o senhor, o que o senhor está achando aí do recarpe aí, do asfalto? Ah, está muito bom, viu? Está muito bom. Aí sim. Parolizam mais o terreno, e o povo investe mais, né? É, vamos acompanhar aí pra vocês. Nossa cidade cada vez mais bonita, e você cada vez mais feliz. Dá gosto de ver tanta obra chegar, é hora de ser feliz e sonhar. Está realizando importantes obras, para melhorar nossa infraestrutura. A cidade está mais limpa, e praças mais seguras. Eu vejo ruas pavimentadas, iluminadas, que dá gosto de ver a saúde avançando com muitos profissionais. Também tem mais projetos sociais. Nossa cidade cada vez mais bonita, e você cada vez mais feliz. Dá gosto de ver tanta obra chegar, é hora de ser feliz e sonhar. Educação de qualidade, merenda e transporte escolar. A cidade crescendo e nossa vida melhorando. Nossa cidade cada vez mais bonita. Sem medir esforços e pensando grande, a prefeitura vai trabalhando melhorar a vida de todos. Nossa cidade cada vez mais tiveram.